Zilu e Vanessa estão cada vez mais distantes, e o motivo desse afastamento pode ter sido o presente que Zezé deu à filha. Será que a relação entre mãe e filha está em crise por causa da mansão de Zezé? Vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes dessa polêmica. Mas antes de contar todo esse babado pra você, se você é nova aqui no canal seja muito bem-vinda e já se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo dos famosos. Seguidores de Zilu e Vanessa estão percebendo um distanciamento entre as duas, e o motivo parece ser a mansão luxuosa que Zezé de Camargo presenteou Vanessa recentemente. Muitos estão questionando se o presente seria um fator de conflito, considerando o histórico de atritos entre Zezé e Zilu após o divórcio. O que está acontecendo com essa família? Vamos entender melhor essa polêmica. Recentemente Zezé presenteou Vanessa com uma mansão, e isso gerou rumores de que o gesto poderia ter causado um novo atrito entre Zilu e sua filha. Zilu não esconde de ninguém o quanto foi doloroso o fim de seu casamento com Zezé, e muitos seguidores acreditam que a relação com Vanessa estaria estremecida desde então. Será que esse presente milionário pode ter sido a gota d'água para aumentar o distanciamento entre mãe e filha? Enquanto isso, as duas seguem mantendo silêncio sobre o assunto nas redes sociais, mas os seguidores já perceberam, algo está errado. Situação bem polêmica né? E aí, o que você achou da nova polêmica envolvendo Zilu e Vanessa? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Beijinhos e até a próxima da gatinha. E aí, o que você achou da nova polêmica? E aí, o que você achou da nova polêmica? E aí, o que você achou da nova polêmica? E aí, o que você achou da nova polêmica? E aí, o que você achou da outra polêmica? Obrigado.